A Google decidiu encerrar o editor de vídeos do YouTube. A partir do dia 20 de setembro, a ferramenta não estará disponível para uso. Todos os projetos salvos serão excluídos. Então se você tem projetos salvos no editor de vídeos do YouTube, conclua a edição e publique-os. Até o dia 20 de setembro de 2017. Após esta data, nada poderá ser feito. A ferramenta de criação de slides também deixará de existir. Infelizmente, essas são mais duas ferramentas da Google que deixaram saudade. Através do editor, você consegue juntar dois ou mais vídeos enviados. Consegue adicionar música ou áudio nos vídeos enviados. A ferramenta de criação de slides permite criar vídeos com imagens, adicionar efeitos, tudo através do seu canal. A ferramenta de criação de slides efeitos, tudo através do seu canal. A ferramenta de criação de slides efeitos, tudo através do seu canal. A ferramenta de criação de slides efeitos, tudo através do seu canal. A ferramenta de criação de slides efeitos, tudo através do seu canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma